Música Os deputados estaduais aprovaram em plenário o projeto de lei que obriga a Secretaria de Estado da Segurança Pública a elaborar e publicar anualmente o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei, conhecido como Revil. O texto, que agora segue para sanção ou veto governamental, determina que o relatório deverá conter todos os eventos que vitimaram agentes da segurança pública no Estado. O autor da proposta, deputado Fernando Krelin, do MDB, destacou que o objetivo é fomentar políticas públicas de prevenção à violência contra esses profissionais. Hoje nós temos que entender que o agente de segurança pública é muito exposto. Muitas vezes um crime, quando ocorre um assalto a um agente de segurança pública, a partir do momento que o assaltante descobre que ele é um agente de segurança pública, os danos podem ser muito maiores. Então nós temos que fazer capacitações, treinamentos, especializações e dar essa política pública através de relatórios, porque a gente não consegue fazer política pública sem dados. Assim, com esse relatório de segurança, desse relatório de vitimização, nós teremos dados e poderemos colocar em um projeto futuro voltado a essas pessoas.